Olá a todos do canal, um abençoado e santo dia, sob a intercessão de São II, o santo do dia 29 de março. Vamos conhecer sua história e a oração? Segundo era um soldado pagão, filho de nobres, nascido em Asche, norte da Itália, no final do século I. Profundo admirador dos mártires cristãos, que o intrigavam pelo heroísmo e pela fé em Cristo. Chegava a visitá-los nos cáceres de Asche, conversando muito com todos. Consta do registro da igreja que foi assim que tomou conhecimento da palavra de Cristo. Entretanto, sua conversão aconteceu mesmo durante uma viagem a Milão, onde visitou no cárcere os cristãos Faustino e Jovita. Esta conversão está envolta em muitas tradições cristãs. Os devotos dizem que Segundo teria sido levado à prisão por um anjo, para lá receber o batismo através das mãos daqueles mártires. A água necessária para a cerimônia teria vindo de uma nuvem. Logo depois, uma pomba teria lhe trazido a santa comunhão. Depois disso, aconteceu o prodígio mais fascinante, narrado através dos séculos da vida deste santo. Conta-se que ele conseguiu atravessar a cavalo o rio Pó, sem se molhar, para levar a Eucaristia ao bispo Marciano, antes do martírio. O rio Pó, minúsculo apenas no nome, é um rio imponente tanto nas cheias quanto nas baixas. Passado este episódio extraordinário, Saprício, prefeito de Aschi, soube finalmente da conversão de seu amigo. Tentou, de todas as formas, fazer Segundo, abandonar o cristianismo. Mas, como não conseguiu, mandou então que o prendesse, julgassem e, depois de torturá-lo, deixou que o decapitassem. Era o dia 29 de março do ano 119. No local do seu martírio, foi erguida uma igreja onde, num relicário de prata, se conservam as suas relíquias mortais. Uma vida cercada de tradições, prodígios, graças e sofrimentos, foi o legado que nos deixou São Segundo de Aschi, que é o padroeiro da cidade de Aschi. Seu culto é muito popular no norte da Itália e em todo o mundo católico. São Segundo de Aschi, rogai por nós. Oração, com muita fé, pedimos a intercessão de São Segundo de Aschi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus, querido Deus de bondade, fortalecei-nos com o dom da fé e dai-nos a perseverança nas dificuldades da vida. Permita que, pela intercessão de São Segundo, sejamos coroados com a graça da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.